Um visitante do parque da Disney pula no rio da atração para resgatar celular. Mickey Mouse é o primeiro personagem do Magic Kingdom, na qual retoma as atividades de meet and greet. A chapa tá esquentando pro CEO da Disney. Essas e outras você vai ver agora no The Morning Disney News. E seja muito bem-vindo a mais uma edição do The Morning Disney News. 5 novidades vindas diretamente do mundo mágico de Walt Disney pra você. O meu nome é Felipe Pereira e estou aqui todos os sábados de manhã entregando notícias sobre o mundo mágico da Disney pra você e pra sua família. Então já faz um favor pra mim, vai bombando o dedinho no like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora e não esquece, não esquece de acionar o sininho, as notificações. Assim você vai ficar sabendo todas as vezes que tiver conteúdo por aqui, beleza? E esse vídeo é oferecido pela agência de viagem Travel Guide Orlando, uma agência revendedora oficial da Disney aqui no Brasil. E se você quiser conhecer mais e tem um sonho de conhecer a Disney, os agentes de viagem da Travel Guide Orlando podem te ajudar. Então acessa agora www.travelguideorlando.com.br ou consulte um dos agentes através do Instagram, arroba Travel Guide Orlando. E um visitante do Magic Kingdom, meio pino solto da cabeça, pulou no rio lá da atração It's Small World. Parece que ele teve um probleminha ali com o celular na hora de filmar a galera e acabou deixando cair lá. E o desavisado, em vez de chamar um dos cast members, ele simplesmente pulou no rio e tirou o celular lá de dentro. Pra quem não sabe, o It's Small World é uma espécie de montanha encantada. Lembra do Play Center? Pois é, é um barquinho que vai te levar por vários mundos com vários povos diferentes. É um passeio assim, bem café com leite. Pois é, mano, durante a atração, o cara deixou cair o celular lá e acabou saindo na fila e decidiu pular lá pra pegar o celular. Eu sei nadar, eu sei nadar. A Disney não divulgou o que aconteceu com esse mal, não é não, mas provavelmente deve ter tomado uma carcada bonita, viu? Porque uma das normas da Disney é qualquer coisa que aconteça na fila da atração, na atração, você tem que acionar um cast member, eles vão parar a atração na hora e vai ver o que tá acontecendo. E ele quis resolver sozinho. É, isso aí deve ser salva-vidas. E o Mickey Mouse na malandragem é o primeiro personagem da Disney a retomar a atividade de Meet & Greet lá no Magic Kingdom. Pra quem não sabe, Meet & Greet é um momento com o encontro com os personagens, onde você pode abraçar, beijar, tirar foto, pegar autógrafo, fazer tudo. Esse Meet & Greet com o Mickey segue a programação de antes e continua lá no Town Square Theater. Em março de 2020, lá no auge da pandemia, a Disney suspendeu o Meet & Greet com vários personagens lá da Disney. No lugar de personagem, eles botavam lá um totem de papelão, putz, sem graça, né, mano? Por que você vai tirar foto do papelão? Não dá, né? Pois é, e agora como as coisas estão começando a retomar, graças a Deus, o Mickey foi o primeiro personagem que retomou essas atividades. Mas se liga só, se você tá indo pra Disney, não se anima muito não, viu? Melhorou, mas não melhorou tanto. Ainda não é possível você abraçar, chegar perto, pegar autógrafo, não. Aliás, acho que pegar autógrafo, até que dá, viu? Ele assina lá e depois entrega pra um cast member e o cast member te entrega. Mas, agora, se você quiser tirar foto com ele, tem uma linha ali, tem um cavalete que separa você e do Mickey, porque, gente, nós ainda estamos em pandemia. Olha a consciência social, hein? Agora, pelo menos, dá pra você tirar foto à distância e você levanta o celular e vai... E aí, Mickey, tira uma foto com nós! Aí vai resolver. Quer dizer, melhora, né? É. Mas você quer saber mais ou menos como tá ficando a parada? Então eu vou te dizer. A galera lá do WDWNT foi lá, conferiu e filmou tudo. Vamos dar uma olhada aí. Segura. A galera lá do WDWNT foi lá, conferiu e filmou tudo. A galera lá do WDWNT foi lá, conferiu e filmou tudo. Ai, minha, tem um ticket. Um, dois, dois, três, um, 벌co senhor. Tá boa, tá boa. Um, dois, três, três. Onde? Tem um importante. Como você quer ver o cara? Um, deixa-se. Aplausos Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.